Música Como grande cultivadora de artes, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul mais uma vez trouxe ao espaço Mário Croza a beleza do olho sobre tela. Abraçando a exposição A Busca da Beleza por um Olhar, das artistas Glenda Gobato e Cristina Mácia. Música O Olho sobre Tela foi a maneira que as artistas encontraram para expor sentimentos internos. Música Inspiradas por fotos e a figura humana, todas as obras retratam faces de pessoas. A mensagem da exposição é mostrar às pessoas que é possível tornar-se um artista, tendo dedicação e um bom professor. Música A exibição ficará aberta ao público até dia 12 de junho, no espaço Mário Croza, na Câmara de Vereadores. Música 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 Música